Eram ainda as primeiras horas da manhã quando vários registros de alagamentos em pontos distintos da cidade foram compartilhados nas redes sociais. O nível do rio que corta a cidade de Capanema subiu bastante. Estabelecimentos comerciais no centro da cidade ficaram impossibilitados de funcionar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma oficina mecânica totalmente alagada. Em outro vídeo, um comerciante brinca que a única alternativa era tomar banho, porque trabalhar não era possível. Eu vim só para fazer isso, porque eu nem vou trabalhar hoje. Em dias normais, o movimento do centro da cidade, próxima à feira municipal de Peixe, é intenso. Mas, com a forte chuva, o comércio local foi afetado. Inclusive, muitos comerciantes não conseguiram abrir seus estabelecimentos. Passa carro, não passa moto, tudo alagado. Não consegui chegar lá na loja, está tudo cheio. Seu Carlito relata que por volta das três horas da madrugada, a água já tinha inundado a casa dele. Duas e meia começou a chover. Aí, quando foi três horas, eu não levantei, a água já tinha subido. Mas não tem ideia, não, foi muita água, muita água, muita água. Segundo informações, a forte chuva iniciou na madrugada deste sábado, por volta das três horas da manhã, causando grandes transtornos, tanto a comerciantes locais, quanto a várias casas. Há relatos de água chegando até a própria cama dos moradores, que acordaram com as fortes chuvas e com as suas casas totalmente tomadas pelas águas. Agora estamos aqui no centro da cidade de Capanema, onde, como você pode ver, muitas pessoas se arriscando, inclusive a pé. Vários transeuntes estão caminhando com uma certa dificuldade, inclusive motos, carros, tendo que reduzir a velocidade, devido às águas que estão alagando aqui o centro da cidade de Capanema. Acompanhamos também uma moradora que, inclusive, teve a sua casa inundada pela segunda vez. Eu me acordei umas sete horas, que aí eu abri a janela ali, que eu vi só lama aqui, que eu pisei ali, esse tapete ali, estava só água. Aí eu fui puxar a água. Aí a menina se levantou, nem se levantou, e foi me ajudar. A menina se levantou, foi me ajudar também. Aí depois foi abrir o rego aí, para ver se essa água saía mais, né? Todo ano. No ano passado, a água invadiu mesmo. Esse ano só foi ali a sala e aqui. Os registros de fortes chuvas causam transtornos na cidade e no interior do município, como é o caso de um vídeo divulgado nas redes sociais, mostrando um acesso que leva à localidade da zona rural totalmente inundada. Em nota oficial, a Prefeitura de Capanema lamenta a situação e transtornos causados à população em virtude das intensas chuvas. A nota oficial também declara que as providências para resolver os problemas dentro das capacidades possíveis estão sendo tomadas.